Essa live que não enviamos para as ruínas de Buxiri, depois de tomar nota de um plano do governo de AVP. Depois de 8 anos, aparentemente, AVP tem um plano. Onde o plano é que queda? 8 anos. Nós não sabemos, passou 8 anos a transcurrir. Nós podemos escutar AVP anunciar o projeto de maneira Hard Rock Hotel. É aquela que queda de projeto de Hard Rock Hotel. Um deterioro, um área abandonada. Depois, nós podemos escutar AVP da pápia de projeto de condomínio, projeto de roteleiro. Nós não sabemos o que acontece com a área aqui. AVP tem um partido sem visão. Agora, os partidos saem anunciar que nós estamos bem a desenvolver a área aqui de um boutique hotel de 75 câmeras. Nós, dona Puebla, temos uma explicação mais ampla sobre o tempo de Buxiri Hotel. O hotel aqui estava com um hotel de 350 câmeras. Agora, dentro do governo, nós estamos a desenvolver a área aqui com um boutique hotel de 5 estrelas. E nós não estamos a usar a área aqui. Então, uma terceira parte da área aqui, nós estamos a fazer uso de gel. Desenvolver a área aqui de um boutique hotel de 5 estrelas, uma qualidade sumamente alta. A Rúba não conhece ainda. E o resto da área com a queda de Buxiri, mas estamos a virar um beach público, um parque de recreação. Nós estamos a vir com beach tennis, nós estamos a vir com beach soccer, beach volley, nós estamos a vir com um skate park. E a área entre Buxiri e Tamarém, também nós estamos a extender essa aqui. Aqui é full. Um beach está 70% com a resta de atual Buxiri Hotel. Junto com a área que tem a abrir a hora aqui, entre Buxiri e Tamarém, full é área aqui, o modo de desenvolver para o povo, para o público. Esse uso de gel. Pronto, nós vamos apresentar também. O projeto é, nós vamos apresentar o projeto de Boutique Hotel Caba, e nós temos o desenho de clá Caba, para o parque Cotubim, junto com a área de Buxiri. Então, nós temos a nossa equipe da Rúba, e nós vamos surpreender, porque sobre oito anos largo, o gobernador de AVP não faz absolutamente nada, nem a decência na tal da TIN, para baixar o edifício na Akiabau. Dois anos passados, um acción aprobada no Parlamento de Aruba, unanimamente, 21 parlamentários votam a favor, para, em todo caso, baixar o edifício na Akiabau. Dois anos passados, ainda o edifício na Akiabau, e um maior visto para os turistas, aqui tem uma impressão do turista da Rúba, e nós podemos escutar, o ministro Mike Eman, de maneira sempre, com o ano de eleição, de repente, tem um plano. De repente, é também do Pueblo, back, área aqui, é um beach público. Mas o que o Mike Eman não explica o Pueblo aqui, com um viaje mais, ele ganha o Pueblo votador, ele ganha o Pueblo, e ele não explica o Pueblo que o seu plano está encerado, porque ele avisa que ele está contra mais hotéis, mas ele está a favor, sim, para virar, por exemplo, um aeroporto de hotel, banda de aeroporto. Um aeroporto de alta bomba de desarrollo de Aruba, mas um hotel de 75 camas está malo.